Olá, meu nome é Zilma, eu moro aqui na Itália há mais de 15 anos, eu sou brasileira. Hoje eu trouxe para vocês produto italiano, pasta italiana, como é que é pasta em português? Pasta é macarrão, pasta, pera, massa, massa, para mostrar para vocês aqui as massas italianas. Massa pronta, né? Macarrão já pronto e vem em confecções de duas poções, né? Então, aqui é o pene curto, né? Com salmão e camarão. É pronto, né? Já vem pronto, é duas poções, mas depende da fome, dá para comer tudo. E a gente coloca um pouquinho de óleo na frigideira, coloca e é só ir mexendo e esperar descongelar que já está pronto para comer. E uma das coisas que eu gosto aqui na Itália é isso, lógico que eu não compro isso todo dia, eu não como isso todo dia, é só para uma emergência, porque não dá para ficar comendo macarrão todo dia, né gente? Os italianos aqui, eles comem macarrão todo dia, tem gente que se pudesse comer macarrão no café da manhã, no almoço, na janta. Porque aqui o macarrão para eles, a massa, a pasta, como eles falam aqui, é como se fosse o nosso feijão e arroz. Então, tem gente que come todo dia, mas eu não como. Primeiro porque eu não gosto de macarrão. E segundo porque não é que faz bem ficar comendo esse negócio todo dia, né? Então, esse é um temperamento. Tem parpadele ao suco de xinguale. Parpadele ao suco de, como é que chama xinguale? Javali. É uma delícia esse macarrão aqui com o suco de xinguale. Um, dois, tem ravioli, ravioli, al pomodoro basilico, ravioli. Esse também é uma delícia que eu gosto, gosto muito. Talia, talia, talia tele, ai funghi com potine. Funghi é, como é que é funghi no Brasil, gente? Cogumelo, cogumelo, champignon, é isso. É uma delícia também esse aqui, é um dos que eu mais gosto. Eu comprei um monte, um monte, eu comprei seis, um de cada tipo, só pra fazer esse vídeo. Não é que eu compro isso aqui todo dia, que eu como isso todo dia, não. É só de vez em quando. Esse aqui eu adoro também. Esse é orecchiette, orecchiette aletimidirape. Essa timidirape é como se fosse uma mostarda. Ela tem o gosto de mostarda, sim. Eu acho que é a mostarda nossa, a mostarda de folha, que parece uma couve, quem conhece? Muito bom, muito gostoso essa orecchiette. Essa orecchiette é um tipo de pasta que é a origem da pulha, da pulhese. A pulha é uma região aqui da Itália, eu acho. Esse é o nhoque, o nhoque era sorrentina, que é com molho de tomate e queijo. É muito gostoso também esse nhoque. Já pronto, é só colocar na panela, na frigideira com um pouquinho de óleo e deixar descongelar e mexer, que é uma delícia. Esse fica pronto em cinco, seis minutos. E é isso, gente. Terminou aqui. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, de ver as coisas aqui, como é que é, como é que funciona aqui, como é que... Saber aqui um pouco de como é a vida aqui na Itália, vocês deixem aqui nos comentários que eu faço pra vocês. Qualquer tipo de vídeo que vocês quiserem, saber da minha vida, como é que eu vivo, como é que eu faço, como é que é a vida aqui na Itália. O que a gente come, o que a gente não come. O que eu faço pra vocês com muito prazer, tá, gente? E vocês não esquecem de dar um like, se inscrever no canal pra me ajudar a crescer, né? Assim eu posso fazer mais vídeos e mostrar pra vocês como é que é a vida aqui na Itália, tá? Um beijo pra todo mundo, muito obrigada pela paciência de vocês de ter assistido esse vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!